Fala meus amigos, tudo bem feliz, eu sou o Júnior da NET E estou aqui no canal pra um vídeo de unboxing Pra um vídeo de rendizom E hoje não é smartphone Hoje é um vídeo de um notebook Está aqui a caixa dele As caixas de notebook elas são meio misteriosas Porque elas não falam o produto Sempre essa caixa crafty Que não tem as informações Mas hoje é um vídeo diferente que na NET Fazendo unboxing aqui de notebook É novidade, vamos tirar da caixa hoje O Galaxy Book Pro 360 Roda a vinheta Muito bem, essa caixa aqui não dá pra ser sommelier de caixa Porque não tem muito o que falar de uma caixa dessa, né? Vou falar o quê? Vou falar da laminação fosca? Não tem Vou falar da impressão, isso aqui é verniz? Não tem Vou falar... Mas tudo bem, é caixa de notebook Então, para isso eu preciso Então, já que não é assim, não vai ter faquinha bolo poma hoje Acabou, acabou Hoje eu quero o estilete Não tem faquinha bolo poma Tem também Então eu vou pegar isso aqui, ó Cortador de ruga, eu mostro mesmo, eu mostro Eu cortei a unha antes de fazer o vídeo aqui da tesoura Não, da tesoura Cara, ficou nervoso, bicho Então vamos lá, calma aí, cara Eu corto a unha, eu corto a unha Porque o povo que fala da minha unha Eu corto a unha antes de fazer o vídeo Então vamos lá, atenção, Brasila Brasila Não consegue, né? Mas aí, mas não consigo Eu não consigo, se não for faquinha bolo poma Vamos lá então, atenção Brasila Atenção Brasila Ah, tem outra caixa aqui dentro Tem outra caixa aqui dentro, Brasila Achei que já vinha ele assim Coisa que ele... Ah Vocês acharam que não ia ter sommelier de caixa Se enganaram Ó, atenção Essa caixa sim Essa aqui eu posso falar Ai, beleza Aqui já nós temos de cara Não sei se dá pra ver Cadê a luz? A luz não tá me ajudando Mas a gente tem um verniz localizado aqui, ó Que eu não sei se a luz está pegando Mas está escrito Galaxy Book aqui em cima Com um verniz localizado E aqui tem ele Fechadinho aqui Ele com uma laminação fosca Então em cima dele não tem verniz localizado Só aqui mesmo A gente tem E o nome do produto aqui Galaxy Book Pro 360 Uma caixa fininha Estão vendo aqui, ó Caixa bem fininha mesmo, ó E aproveitando aqui a lateral Nós já temos o nome Samsung aqui A marca Samsung Na outra lateral Temos aqui o nome do produto Galaxy Book Pro 360 Que é meio que segue também a linha dos smartphones Que tem essa coisa da marca de um lado O nome do produto de outro Nesse lado aqui Nada demais Apenas um QR Code aí E os selinhos aqui, né Os lacres E no outro lado A parceira Intel Que equipa aí esta máquina Tudo bem? E na parte de trás Nós temos aí informações sobre O produto Cadê? Cadê? Nós temos quatro Quatro lacres aqui Quatro lacres aqui Aqui as especificações do produto Não vou entrar no detalhe agora Porque eu vou falar Na hora que eu tiver que ele aberto Aqui, ó Aí eu explico com calma Dá uma pequenininha aqui Pra gente perder tempo Então, vamos lá. Já fiz uma cadastinha aqui. Atenção. Não consigo, cara. Eu sou sem mexer em faca bolo puma. Rapaz. Não, não consigo. Eu não consigo. O negócio é uma tesoura, eu não consigo. É por... Todo dia é um 7 a 1, hein? É por isso que eu falo que eu não sou um cara muito bom para coisas manufaturais. Manufaturadas. Artesanais? Artesanais. Coisas que tem que ser fazer. Eu não sei cortar a unha. Eu não sei. Eu demoro meia hora aqui. Eu não sei descrecar laranja. Não sei fazer essas coisas. Não sei. Ó, então, atenção. Ó, já está pesadinho aqui, ó. A caixa, assim, né? Então, chum, pum. Churururum, pum. Então, de cara, temos aqui o meninão e um carregador de parede, um adaptador de parede, um carregador parrudo. E de cara, já vou falar aqui do carregador aqui, do adaptador de parede, que já está aqui na frente. Ele que suporta 65 watts. Na verdade, ele tem vários modos aqui. E a curiosidade é que já é um adaptador estilão smartphone, né? Porque você sabe que para você carregar o seu notebook, via de regra, é aquele que já está integrado com o cabo, que você liga lá. Então, não é assim com cara de carregador de smartphone. Esse aqui, sim, é de... É 65 watts. Na verdade, é até um pouquinho, né? Ele vai... Se eu fizer a conta aqui 20 vezes 3,5, dá 70 watts, que ele suportaria. Mas ele tem vários modos aqui, de 15 até o máximo, aí 70. Vamos pôr nessa conta mais ou menos, tá bom? Esse modelo aqui, o Pro 360, ele tem 63 watts hora a bateria. Watts hora. Mas para carregar, suporta 65 watts. Então, ele suporta. Você vai usar esse daqui. Ah, inclusive, o carregador, ele é USB-C. Que é uma novidade para o mundo aqui dos notebooks, né? Nos smartphones já tem alguns, né? Então, já está virando meio que um padrão aí, que vem lá dos smartphones e agora chegando no mundo dos notebooks. E é a Samsung querendo tornar esse produto aqui cada vez mais com cara de mobile. Que, inclusive, por ele suportar 65 watts, né? Ele carrega de 0 a 90% em uma hora. Não é 100%, mas já é naquele tempo ali, mais ou menos, de um smartphone, né? Ele tem uma bateria de 63 watts hora. Esse cara aqui. O Pro 360, tá bom? A Samsung também lançou hoje, na data da gravação desse vídeo aqui, também o Galaxy Book Pro. O Galaxy Book Pro, ele tem umas diferenças para esse aqui. Vou comentar durante aqui o vídeo. Mas na bateria, por exemplo, ele também vem com esse carregador, mas ele tem uma bateria um pouquinho, um pouquinho maior. De 68 watts hora. Esse aqui, 63 watts hora. E vamos parar de lero-lero. E vamos tirar ele daqui, ó. Vamos tirar ele daqui. Olha, eu vou tirar ele. Vou colocar ele aqui do lado, bonitinho, tá? Para mostrar o que mais vem na caixa. E nós temos aqui o cabo. Claro, né? Que tem que ter o cabo. E o cabo, não vou nem tirar muito para mostrar, que é meio óbvio. Mas ele é USB-C dos dois lados, né? Porque carrega ele com USB tipo C e o adaptador é USB tipo C também. Então, não tem muito o que mostrar. E outro diferencial aqui, ó, é a canetinha, a S-Pen, que, para quem já conhece o universo da Samsung, sabe que a S-Pen é uma canetinha aí que, hoje em dia, você pode usar até no smartphone. Até o S21 Ultra suporta a S-Pen. Você tem os tablets também. Inclusive, hoje também foi lançado o novo tablet, o Tab S7 FE Fun Edition, mas não é o assunto aqui desse vídeo, que também, obviamente, suporta a canetinha. E agora, esse cara aqui, ele vem com uma S-Pen. Essa aqui não é Bluetooth, que também existe, aqui é Bluetooth. Essa não é Bluetooth. E ela funciona junto, né? Tipo, na tela, porque o Galaxy Pro 360 tem uma tela que é touch, que é um diferencial desse cara aqui também. Então, você vai poder usar essa canetinha. Eu sei que existem outros notebooks aí que já suportam também caneta. Alguns vêm com a caneta, outros não. Mas essa aqui é uma caneta exclusiva da marca da Samsung, né? E tem aquela resposta bem mais rápida. A última S-Pen lançada aí, a tecnologia já está em 9 milissegundos. Então, realmente, é muito responsiva. Até lá na propaganda, eles mostraram lá um cara que é um fera lá que desenha. Então, ele estava falando sobre a responsividade. A responsividade, é assim que fala o Will. Responsividade. 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 A latência da caneta, que é muito boa. Enfim, é isso. Esse é um diferencial aqui. Não sei se por que eu estou guardando, porque eu vou mostrar ela aqui. E o que mais que nós temos aqui é papelada, né? Papelada, nem sei o que eu mostro, mas eu vou mostrar, porque afinal de contas aqui é um unboxing, né? Então, está lá. Não tem lugar de ejetar nada de chip de operadora, viu, gente? Ainda, né? Ainda. Daqui a pouco vem tudo. Daqui a pouco chega. Mas já está lá, ó. Ó, tudo direitinho em brasileiro. Está tudo em português aqui do Brasil. Então, beleza. Manual, garantia. E essa coisa toda, agora vamos mostrar o que interessa, que é o produto. E vamos lá. Ele vem com... Eu lembro de um outro notebook aí que vinha com envelope. Você lembra? Lembro. Envelopinho amarelo. Envelopinho amarelo, era. Ó. Então, vamos lá. E de cara, gente. Eu vou começar aqui o unboxing acabou. Agora eu vou começar o hands-on, né? E, ó, eu tenho que falar que o que dá para você perceber logo de começo aqui, ó, é a temperatura. É bem geladinho mesmo. Então, o metal aqui, ele está gritando. E que você já deve perceber. Eu até vou deixar esse tom aqui que a gente dá para ver. Esse é o neve. A cor desse produto é neve. Mystic neve. Neve é essa coisa de, tipo, marinho, né? De azul marinho, né? E eu já consigo sentir que é um produto premium quando você sente a consistência, o bloco. Em questão de peso, eu sei o peso dele, porque eu li a ficha. É mil, quer dizer, um quilo e quarenta gramas. Mil e quarenta. Certo? Ou seja, tem um pouquinho mais do que um quilo, mas é um notebook muito fininho. Vocês estão vendo aqui, ó. Ele é fininho. Tem mais finos. Tem mais finos. Mas ele é fininho. Não sei se dá para ver aqui, ó. Então, assim, ele é leve. Já segurei notebooks mais leves, sem dúvida. Mas ele realmente não é pesado. Vou abrir aqui, ó, para a gente conhecer ele. Tá lá. Bom, é legal essa experiência. Eu não gosto desses nós aqui. Lembra que a gente já falou sobre essa coisa de você levantar a tampa e ele não subir? Então, ó, é só um pouco difícil tirar. Mas depois que você tirou, ele não sobe lá. Ah, subiu um pouquinho sim. Ih! É. Mas é legal. E, ó, gente, é bonitão mesmo, viu? É bonitão. Agora, um grande diferencial dele... Aqui, ó, vai quebrar a tela. Vai quebrar a tela. Por isso que ele chama 360, né, gente? Eu não sou louco de fazer um negócio. Mas é isso aí, ó. Você consegue... Ó, ó. Ele é 360 graus. Então, você pode usá-lo como um tablet. Você pode usar como um tablet. Mas é óbvio que você não tem como destacar a tela. Lembra do Microsoft? É o Surface que você conseguia... O Surface Laptop. Surface Laptop. É, que você conseguia destacar a tela, né? Enfim. E também o modo tenda. Lembra do modo tenda? Surface Book. Surface Laptop. Laptop é notebook normal. Surface Book. Ah, tá. Desculpa também, não lembrava. E você também consegue usá-lo no modo tenda. Que é esse modo aí. Pra você assistir alguma coisa. E esse modo tenda eu acho meio engraçado. Mas você pode usar ele no modo tenda. Você pode usar ele também assim, ó. Cada modo, né, que os caras inventam. Você pode usar ele assim também, que eu não sei como é que chama. Como é que chama esse modo aqui? É, eu não sei. Pra mim é o modo Lenovo, que eles fazem essas loucuras aí. E obviamente usar como um notebook normal. Agora, uma coisa que eu não comentei aqui, gente. Eu deixei pra esse momento, na hora de ligá-lo. Que ele tem uma tela AMOLED. Aí, aí é covardia. Eu sei que muita coisa que eu vou falar aqui é, mas aquele notebook ali já tem. A caneta aquele ali, tá, tem. Ah, esse negócio de modo tenda, o outro lá tem. Ah, esse meu exemplo, ele tem aqui um sensor biométrico aqui. Ah, mas o MacBook já tem o sensor biométrico. O Touch ID, certo? Agora, eu não consegui ligar. Como é que eu ligo isso aqui? Ah, tem que tirar aqui, ó. O senhor, rapaz, é meio caipira também, né? O senhor é meio caipira. Bom, vamos lá. Vamos apertar aqui pra gente ligar. Ah, não quer ligar, ué. Será que ele não... Será que tá sem bateria? Só me faltava essa, né? Acontece com frequência, viu, com o notebook. Bom, finalmente ele ligou aqui. A gente não tava conseguindo ligar. Plugamos o cabo aqui, o USB-C. Que bonitinho aí. Ele, na verdade, tava com 25% de bateria. O que deve ser realmente um bloqueio aí. Você tem que plugar o cabo pra ele fazer a primeira ligação aí. A gente ligou. Já tá aqui na tela de configuração de idioma. E eu estava falando sobre o diferencial dele. Lembra? Ah, aqui no notebook tem isso aqui. Aquilo lá tem aquilo lá. Agora, o que ele tem de diferente? Ele tem uma tela AMOLED. AMOLED. Ai, que engraçado que eu sou, né? Mas isso realmente é um diferencial. A gente tá acostumado com telas AMOLED, que é de componentes orgânicos, né? Que é uma derivação do OLED, né? Que é OrganicLED. O AMOLED a gente vê em telas de smartphones, de tablets, né? Agora, numa tela de notebook, realmente, AMOLED é um diferencial. Então, é uma tela que você tem mais profundidade de cor. Você tem aí uma precisão muito maior de cor. Além de uma eficiência energética bem maior também, tá bom? A gente tá vendo aqui que a tela... Não sei se dá pra ver bem, porque esse canto aqui, ele tá escuro. Mas ela tem pouquíssima borda aqui do lado, aqui nas laterais, né? E em cima já tem uma bordinha maior. Tá? Embaixo uma borda um pouco maior. É já bem generosa aqui. Tá bom? Lembrando que a câmera... Olha o tamaninho que tá a câmera aqui. A câmera pequenininha aqui em cima. E mostrar aqui de lado, você vê que realmente é muito fininha. Que é muito... Aí é o trabalho da tela OLED, né? A tela OLED, pra quem não sabe, a tela AMOLED, que é uma derivação, é uma tela que não precisa do backlight, né? Os pixels, eles se auto-iluminam. Então, é por isso que não tem. Não tem que ser grosso, né? Não precisa ser grosso. Então, realmente, a tela é muito fininha. Não consigo nem fazer o foco aqui desse negócio. Ainda não é porque eu tô de azul também pra ajudar, né? E já que estamos aqui na lateral do produto, vamos mostrar as conectividades, os conectores aqui. E é outro diferencial também pro outro modelo lançado hoje, o Galaxy Book Pro. O Galaxy Book Pro, ele tem alguns diferenciais, como já comentei aqui, e ele tem mais conexões. Esse daqui, que é o Pro 360, ele tem uma entrada USB tipo C, tá aqui, certo? Aqui a gente tem um P2, tá? E aqui a gente tem uma entrada de cartão micro SD, que por incrível que pareça, é pra expandir o armazenamento. Ele vem aqui com SSD NVMe de 512 GB, tá? E aí você tem aqui, quer dizer, óbvio, você pode colocar um cartãozinho ali, micro SD, pra você descarregar uma GoPro da vida. Você pode, você pode. Mas era legal que tivesse um cartão SD normal, né? Pra você, enfim, descarregar. É, tá. É pra você expandir o armazenamento, sei lá. Essa pegada mobile que eles querem colocar aqui no notebook, e tudo bem, tá bom? E girando aqui, nós temos outros conectores aqui nesse modelo. Tá sendo usado o outro USB-C aqui, USB tipo C, pra carregar, vocês tão vendo aí. E a outra portinha aqui é uma Thunderbolt 4, já que é esse padrão novo aí da Intel. Thunderbolt 4. Não sei se dá pra ver o raiozinho aí, gente, que às vezes não dá pra ver mesmo, né? É um negócio cinza aí em cima do azul aqui, fica difícil de ver. Mas, Thunderbolt 4. Então, são esses conectores que tem esse modelo aqui. Thunderbolt 4, que também suporta o USB-C, caso você queira usar aqui. Um USB-C aqui, e do lado de cá, já mostrei, é o outro USB-C, o cartão de memória micro SD e o fone de ouvido. Outra diferença para o outro modelo lançado hoje. O Galaxy Book Pro, ele tem, ele não tem duas portas USB-C, ele tem uma porta USB-C só. Mas ele tem outras duas portas USB-A 3.2, que esse aqui não tem. Ele também tem o cartão de memória micro SD, ele também tem o fone de ouvido, e ele também tem o Thunderbolt 4, que também suporta o USB-C. Outra diferença também para este modelo, vou deixar a tela aqui, ó, pra vocês verem, é sobre a tela mesmo, ó. Tá dando um monte de reflexo aqui. E agora vai ficar bonito, olha lá, garoto. Esse modelo aqui, o modelo 360, no Brasil ele está sendo comercializado apenas com a tela de 3,3 polegadas, tá? Lá fora tem outros, tem outro tamanho, né? Aqui no Brasil só nessa cor, Mystic Neve, e com o tamanho de tela 13,3 polegadas Full HD. O Galaxy Book Pro, o que não é 360, ele tem uma tela maior de 15,6 polegadas. 15,6 e também não tem o outro tamanho. Então, eles escolheram um tamanho pra cada modelo. O maior pro Galaxy Book Pro e o menor pro Galaxy Book Pro 360, ambos Full HD e ambos AMOLED. Bora então fazer a configuração inicial pra gente falar um pouquinho o que tem no chassi desse cara aqui. Vamos lá. E tá lá a configuração inicial feita. E assim, duas coisas que a gente percebe na tela. Primeiro, AMOLED faz a diferença. Realmente, a cor é muito intensa. A profundidade, as cores são muito vivas. Mas, por outro lado, a tela em si mesmo, ela reflete muito a luz. Então, não é uma tela fosca. Então, se eu mexer aqui com vocês, vão ver que reflete tudo. Reflete a luz aqui, reflete bastante mesmo, mas que impressiona com relação à profundidade de cor. Impressiona sim. Bom, pegar a canetinha que é esse peno, eu já vou querer fazer alguma coisa aqui. Acho que eu já vou dobrar isso aqui, viu? Será que não dá pra gente dobrar e já começar a fazer um desenho? Não sei se dá pra ver, vai arrastando mesmo aqui, ó. Depois, como é que faz? Tem que pagar pra Samsung, porque eles emprestam pra gente fazer o vídeo. Então, de cara, quer ver aqui, ó? Brasil. Cadê o Paint Brux? Eu quero Paint Brux, porque eu sou o da Zandia, eu sou o Cringe. Cringe nem fala mais, porque já tá velho o negócio do Cringe. Ajuda eu aí. Aqui, ó. Paint 3D. Evoluiu. Novo. Tá lá, ó. Então, vamos fazer um desenho aqui, ó. Desenha um arco-íro. Arco-íro. Você consegue pegar, porque eu não tô conseguindo muito desenhar aqui, ó. Mas eu vou fazer uma assinatura aqui, ó. Ó, do Nanete, ó. Júnior. Ih, tá tudo errado. Gente, não é assim a minha assinatura, tá? Não copiem, não assinem documentos com isso. Mas, tá tudo errado. Mas, na verdade, não é culpa nem do computador e nem da caneta. É culpa do usuário, a BIOS, né? Que é o burro e ignorante operando o sistema. Mas, ó. É realmente bastante. Gente, tô usando... Ah, não vem falar, não. Ah, mas tem o outro aplicativo. É, porque é muito mais legal. Eu sei, gente. É que pra eles não vai me servir de nada. Porque eu não sou um ilustrador. Eu sou apenas uma pessoa querendo mostrar aqui que a caneta realmente ela é muito... Ela é bastante. Você passa mais devagarzinho assim, ó. Fica fininho. Você passa mais grosso, ó. Mais forte. Isso porque eu tô usando um aplicativo mais simples aqui. Então, vocês estão vendo aqui a responsividade da caneta. Fechar aqui. Não, salva, salva. Isso aí é um abstrato, pô. Pera aí. Salvar. Mas eu vou salvar. Eu vou fechar lá. Deixa eu salvar. Salvar. Salva, pô. Pera aí. Criar o quê? Salvar no Paint 3D? Sim. Pronto. Olha lá. Agora vamos mostrar pra vocês uma coisa que todo mundo quer saber aqui, que é o quê? Qual é a configuração desse cara aqui, né? Especificações, né, Nath? Para de ficar fazendo desenho abstrato aí, ó. Mostra pra gente qual que é a configuração. Então, o Will me ensinou aqui um jeitinho aqui, ó. Que você tem que segurar aqui. Olha lá, ó. Gerenciador de tarefas. Desempenho. Tá lá, garotinho. Então, o quê que nós temos aqui? Pra que vocês se deleitem. Rapaz, abaixa o brilho. Pôr... Tá fácil de ver. É Amoled, galera. Amoled. Abaixei um pouquinho o brilho aqui pra gente mostrar as informações aqui. Do desempenho e das especificações da máquina. Possui um processador Intel de 11ª geração. Um Core 7. Que é o 1165, tá vendo aí, ó? O 1165 G7. Então, também tem uma placa gráfica integrada aqui, né? É uma placa gráfica, gente. Não é uma... Não é uma GPU super especial, dedicada. Não é. Mas é uma... É uma GPU aí que vai dar conta de tarefas normais, né? O Will pode falar até um pouco melhor sobre isso. Inclusive, ele já testou essa... Essa GPU integrada já em outras máquinas. Não foi em qual vídeo que você testou? Foi a ZenBook Duo. No ZenBook Duo. É o mesmo processador, mesmo a GPU. Lá tem os comparativos. É só ir lá no vídeo. Tem benchmark na tela. É só. Que bonito. Tá lá. Maravilhoso. Assiste lá. Então, assiste lá, tá bom, meu filho? Mas só pra você saber qual é o poder de fogo dessa placa gráfica integrada aí, tá bom? E essa máquina aqui tem 16 GB de memória RAM, tá? LPDDR4X. LPDDR4X. 16 GB de RAM. Comentei aqui o armazenamento, que tem 512, né? O SSD NVMe. Que você pode expandir aqui com cartão de memória, eu não achei meio engraçado. Que é a diferença... Gente, eu sempre tô fazendo esses comparativos porque eles foram lançados no mesmo dia. O Galaxy Book Pro, o que não é 360, ele tem um armazenamento SSD NVMe de 1 TB, tá? Aquele lá. Mas também tem os mesmos 16 GB de RAM, igual LPDDR4X, igual também. E o mesmo processador com a mesma placa gráfica integrada. O Intel Core 7 de 11ª geração 1165G. 7. Ah, eu tenho uma pergunta muito importante. Ele carrega na USB-C do outro lado? Vamos saber agora. Vamos saber agora. Vou pro lugar aqui pra ver se ele vai carregar. Cadê? Também tô pondo aqui no P2, não vai dar certo nunca, né? Parece que não. Parece que sim. Tá carregando sim, olha lá. A bateria está carregando sim. Outro comentário que eu quero fazer aqui é o seguinte. Eu sei que existem os que odeiam... Os que odeiam o teclado com a tecla baixa. Que eles chamam de travel. Que é o caminho que a tecla faz desde que você aperta ela até ela chegar ao seu fundo ali, né? Esse teclado aqui, gente, é assim. Ele é de tecla baixa. Lembra muito aquele teclado borboleta dos MacBooks. Eu, particularmente, não tô falando dos problemas que eles deram lá. E não é o caso desse aqui. Que são empresas diferentes e mecanismos diferentes. Mas eu gosto desse teclado baixinho assim, ó. Eu gosto desse que quase não tem nada de travel. Teclado assim pra mim que é bom. Tá bom? Outra coisa, um comentário aqui é com relação ao trackpad. Que é um trackpad meio wide, né? Olha aí. Ele é meio wide. Ele é até que grandinho, lateralmente falando. Ele não é muito alto. Mas ele é ok. Grandinho, lateralmente falando. E uma coisa que quase ninguém comenta é sobre som de notebook. Não vou testar ele não. Mas ele é um som que tem o Dolby Atmos. Que é aquela calibragem da Dolby. E ele é, digamos, assinado pela AKG. Que é uma empresa do grupo da Samsung. Da Harman Kardon, que é da Samsung. Então, tem um som legal. Que é um som AKG. O que você achou então aí desse unboxing e desse hands-on aqui? Rapidamente sobre o Galaxy Book Pro 360. Agora... Rapidamente não foi. É, não foi. Mas agora eu vou falar do preço. Agora eu vou falar do preço. Eu quero saber se você gostou ou não. Porque é aquele negócio. Sempre que a gente vai falar do preço, o pessoal já vem falando. É, mais notebook no Brasil. Não tá fácil. Bom, esse cara aqui, por incrível que pareça, ele tem o preço menor do que o outro. Esse é 360 e o outro não é. Mas o outro tem umas coisinhas a mais que esse aqui não tem. Que eu já comentei nesse vídeo. Esse cara aqui está sendo comercializado aqui no Brasil por 10.999 reais. Ou seja, 11 mil reais. E pra quem tem promoção da Samsung, como sempre. A Samsung lança é promoção. Então, pra quem comprar ele até o dia 3 de agosto. Então, a partir de agora que está à venda até o dia 3 de agosto. Pode levar aí um fone de ouvido da Samsung. Os Galaxy Buds Pro. Então, você ganha aí o Galaxy Buds Pro. Não sei quanto que está hoje, mas é um gift. É um brinde aí. Já o Galaxy Buds Pro. O que não é 360. Ele custa 11.499. Que é 11.500. Ou seja, ele custa 500 reais a mais. E também, quem comprar até o dia 3 de agosto. Também leva um Galaxy Buds Pro aí. E é isso. O que você achou do vídeo? O que você achou do unboxing? Do hands-on? Dos dois produtos que eu comentei aqui. Desse cara que eu achei bem interessante. A tela é realmente o diferencial para mim aqui. Eu gostei bastante dela. E vou querer testar. Ele é leve. A tela é legal. Tem umas funções bacanas aqui. Eu particularmente gostei. Mas eu vou precisar testar para comentar um pouco mais com profundidade. E vocês? Quero que eu comente aqui embaixo. Comente aí. Veja aquele like maroto que ajuda a gente a chegar a 2 milhões de inscritos. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo ou amiga. Que estava interessado aí. Ou que não sabia que tinha notebook aí. Com tela AMOLED. E a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.